de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega falando a respeito de tráfico de drogas, porque a polícia tem feito muitas apreensões nas rodovias aqui na nossa região, né Alfredo? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Tem Ana, é o período da safra. Após a colheita da maconha nos países vizinhos e também no sul de Mato Grosso do Sul, agora está na hora dessa droga ser vendida e escoada pelas rodovias do Brasil para chegar nos grandes polos e possivelmente outras que consigam chegar até os portos e deixar o território nacional rumo à Europa. Ana, agora temos aí as maiores apreensões de entorpecentes e ontem a polícia militar divulgou nota de uma apreensão de 760 quilos de maconha que eram transportadas em um veículo saveiro uma picape saveiro que era utilizada ali por traficantes, traficantes e cianais, que eles caracterizaram o veículo como se fosse o carro de uma empresa prestadora de serviços de telefonia para tentar não chamar a atenção da polícia. Durante a tarde de quarta-feira, os policiais militares que são do 2º Batalhão e fazem rondas até a cidade de Brasilândia se depararam com um veículo HB20 parado às margens da BR-MS 040, que passa por Três Lagoas e vai até Brasilândia, estrada essa que é de terra, e os policiais acreditam que haveria algo de errado, uma pane nesse veículo, alguma coisa, parou para prestar socorro ali, auxiliar esse motorista. Um homem de 30 anos, natural da cidade de Uberlândia, disse para os policiais que o carro estava bem, ele só teria parado para descansar e, de repente, um veículo saveiro apareceu e o motorista desse carro freou bruscamente e tentou dar a volta e fugir, acreditando que o colega teria sido preso. Os policiais desconfiaram da ação, perseguiram essa saveiro, conseguiram fazer a abordagem do carro, o motorista que teria tentado fugir a pé numa plantação de ocaí, conseguiu ser localizado e preso pelos policiais, homem de também 30 anos, também da cidade de Uberlândia, que confessou aos policiais que estaria transportando drogas no veículo saveiro. Dentro desse veículo saveiro, os policiais encontraram vários tabletes de maconha, 760 quilos pesadas, e para os policiais eles disseram que pegaram a droga em Campo Grande e a levaria para o interior paulista, aonde entregaria para outros integrantes de uma facção criminosa que iriam dar o destino final do entorpecente. Ambos receberam voz de prisão porque ficou provado ali para os policiais, após depoimento de ambos, que eles estariam trabalhando em dupla. O motorista do HB20 estaria fazendo serviço de batedor e o motorista do saveiro estaria transportando entorpecentes e que ambos iriam receber esse valor assim que entregassem o entorpecente. A dupla foi levada até a delegacia de polícia civil de Brasilândia, onde foram autuadas em flagrante e levadas para o presídio de segurança média de Três Lagos. Um entorpecente, Ana, foi anexado ao processo judicial e agora aguarda o destino final que será dado pela justiça de Mato Grosso do Sul, que provavelmente, como todos, entorpecentes são a destruição por meio ali da queima em caldeiras de fábricas da região. Mas chama atenção porque agora é a época da safra, Ana, é onde a maconha vai ter aí a evidência maior dos plantões policiais de apreensões, inclusive de cargas gigantescas, aonde carretas serão presas aí pela polícia militar ou polícia rodoviária federal por conta desses traficantes quererem escoar esse entorpecente, tentar empurrar para dentro do Brasil, Ana. Muito bom o trabalho da polícia que continue assim, mas não foi a única apreensão não, né, Alfredo? Na BR-158, a polícia também fez apreensão de mais drogas. Isso mesmo, Ana. Não tinha nem passado 24 horas dessa apreensão, aonde dois mineiros teriam sido presos transportando entorpecentes. Na manhã de ontem, a polícia rodoviária federal conseguiu apreender mais 293 quilos de drogas. Seriam ali aproximadamente 275 quilos de maconha e 18 de skank. Drogas essas que estariam dentro de um carro Fiat Uno e carro esse que teria saído de ponta porã e iria para o Beraba, Minas Gerais. Os policiais rodoviários faziam uma fiscalização na divisa entre Brasilândia e Três Lagoas quando avistaram o veículo Fiat Uno sentido Três Lagoas em alta velocidade. Os policiais fizeram acompanhamento tático, conseguiram abordar o veículo. Como não havia espaço para esse traficante conseguir esconder o entorpecente, a droga vinha sendo carregada de qualquer jeito. Não teve nem como ele negar o tráfico de drogas. Já foi confessando para os policiais que teria pego o entorpecente na cidade de ponta porã e o destino seria o Beraba, Minas Gerais. E pelo transporte da droga ele receberia um valor ali como recompensa após entregarem o posto daquela cidade. O entorpecente foi apreendido, levado até a delegacia de Brasilândia junto com o traficante que foi autuado em flagrante e após os trabalhos de autuação por parte da polícia civil, o mesmo foi transferido para o presídio de segurança média aonde vai acompanhar o processo preso no presídio de Mato Grosso do Sul após essa tentativa dessa empreitada criminosa nesse finalzinho de semana aonde esses três mineiros acabaram tentando dar o louco aí, meter a sorte e passar com drogas pelas rodovias do estado e mostrando para muitos que não tem jeito. Aqui a polícia está atenta, está redobrando o serviço para poder tentar impedir que esses entorpecentes entrem no Mato Grosso do Sul e cheguem até o estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado do Paraná e também de Mato Grosso. Perfeito.